João Predo, é isso? Tá mandando aqui meus parabéns a Belém, terra da bela época, bem lembrado, metrópole da Amazônia e minha cidade morena, rainha do brega, do carimbó e do açaí. Um abraço dos amigos, Kiko, Zinho, Branco e Lino. Muito obrigada, João, pela participação. Agora tem aqui um cidadão que tá no YouTube, olha lá, Luciano. FSHD 2012. Manda teu nome, hein, meu? Ele manda um abraço, Caio. Manda um abraço para minha tia Paula. Paula Tejano. Paula Tejano. É isso aí mesmo? Então tá aí, o FSHD 2012. Abraça aí, fala o teu nome. Que será? FSHD 2012. Paulo Erguido tá dizendo que se o Firmino jogasse... Não! Não! Não, não! Eu ia ligar a sirene aqui, mas... Não, não, não!